Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor a todos e valorize a sua família, pois no caso você pode dizer assim, nossa, todos são contra mim, todos vão contra mim, todos agem ao meu para que eu seja prejudicado, mas não é assim não, a família é a base de Deus, a família é a base do Todo-Poderoso Deus, você deve amar os seus familiares, valorizá-los, não adorá-los, porque só Deus é digno de toda adoração, mas no caso, ame a sua família, valorize-os, pois eles te amam, em nome de Jesus, não se esqueça, quando você estiver numa luta, numa pró, procure a sua família, pois a sua família irá te ajudar, em nome de Jesus, pois a família é projeto de Deus, que dá a paz do Senhor, amém.